Bom dia a todos, meu nome é Vinícius, sou representante técnico de vendas da Coppert Brasil. Hoje a gente está fazendo aqui a abertura do primeiro rally Coppert da produtividade aqui no município de Altaquarim. Confira com a gente um pouquinho do nosso evento. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto